A CIDADE NO BRASIL Vai ser o chão do nosso cenário. Vai ser um xadrezia preto e branco. Como já devem ter percebido, estou no Departamento de Arte. E pronto, também sou o segundo assistente de realização. Olá, eu sou a Joana e estou no Departamento de Arte. Carta! Marta Malva, Departamento de Arte e Produção. Agora vou pintar um cubo branco para fazer parte da decoração do chão. Olá, eu sou o Gil Semedo, a minha função é realizador. Ah, realizou-te porque a banda, disseram que a banda é minha, não sei o quê, por lá, 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 aquelas tretas. Eu estou a brincar. Me chamo João Nunes, sou o produtor do videoclipe. Adriana, se iremos o chupo de cima do malo, se iremos a mão, se vamos a cortar aqui. P �alei. Pكرamste, isso pode fazer por ceturado, por outro tipo isto. É branco ou é preto? É preto. Põe aí, começa daí. Temos de ir buscar o outro. Sou o Pedro Batista e sou assistente de iluminação. O pessoal está a ser reuni-bais, está a andar tudo bem. Sou o João Vaz, sou o diretor de fotografia, está um bom ambiente, o pessoal está a ser uma vez chato e não me deixam falar, mas caem em esse diálogo. Como está? Bom dia. Bom dia. O que você está aqui a fazer? Olha, eu sou diretor de produção. Cheguei aqui agora ao platô, vou beber o meu cafezinho, já tomei o meu colojinho. Preciso de uma palheta de café, aos quais eu fui arranjar à borda. Porque eu sou um grande produtor. Aí está. Quer dizer, mais ou menos, sou baixinho. Ele é um grande produtor, que é algo. Portanto. Já está a comer tudo bem. Isto só. Bom dia. Bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Então, Gila, que horas saíste aqui tu ontem? Seis e qualquer coisa. Eu sou anotadora. Eu anoto as coisas importantes. Ainda não percebi muito bem o que é que são as coisas importantes que eu tenho de anotar. Mas nada que... Até a comida. Adriana, acaba de jogar. Consegues apanhar este momento? E está a viver aqui, Adriana. Aqui. Cuidado. 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 Brutalíssimo. Já temos tudo. Tudo o que? Fez uma mosca na testa. Gostei. Os produtores, bebo essencial. Estás a filmar? Estão. A heroica chegada do produtor. Vai ver como é que está o trabalho. Está um espetáculo. Pega-me. Pega-me. Depois eu fiquei às 20 horas. Às 20 horas quero aqui o Enrã Grande ligado ao Sport TV. Com a bancada também. Com o Benfica. Poxa-te preta. Está bem? Um esterotinho. O garro. O garro. É uma folha por plano. Não é? Está bem. O garro. O garro. O garro. O garro. O garro. O garro. Estão. 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 Apagas a tal. Esta. Para trás. E a parte está a salvo. Estão. 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 Obrigado.